Olá pessoas, tudo bem com vocês? Esse cara é diferenciado, pô. Esse cara é bom, véi. Isso sou eu tentando ser badass. Mas tem muitos personagens do cinema, das séries, que são, ou pelo menos tem algum momento muito badass. Antes de mais nada, o título desse vídeo não deveria ser os personagens ou momentos mais badass de personagens, esse tipo de coisa. Deveria ser os momentos mais fodossos dos personagens. Só que eu não vou colocar isso daí no título do episódio, que é a última vez que eu coloquei isso num título. Mas eu queria fazer uma lista, não é nem top 10, eu vou jogando cenas aqui, que o personagem, seja ele qual for, vilão ou mocinho, ele demonstra, sabe, você vai ver que a coisa vai acontecer, você fala aquele famoso, FUDEU, ACABOU O MUNDO, essa pessoa vai destruir o universo. Ou então você ainda não sabe que essa pessoa vai destruir o universo, mas é legal de qualquer jeito. E nessa lista eu vou acabar citando várias cenas que as pessoas vêm me pedindo ao longo do tempo aí, de comentários e tal. É uma lista feita pra gente se empolgar, sabe, momentos que a gente se empolgar no cinema ou em casa, vendo séries, seja o que for. E a gente vai se empolgar depois da vinheta, bate, bate aqui, ó. Vamos lá, eu não sei nem pra onde começar, calma aí. Você tem categorias, né, de momentos badass dos personagens. Tem a categoria do personagem que conta o tempo que ele vai levar pra fazer aquilo, ou que ele conta as balas pra fazer aquilo. Aí você tem a cena do Daisy Washington e o protetor, que ele calcula o tempo que ele vai levar ali dentro. Ele vê a cena antes e depois ele volta e faz, assim, é um poder sobrenatural, mas tudo bem, a gente desconta. Ou a gente tem o V de vingança. É velhete pra caraca, ele vai enfrentar com faquinhas os inimigos. Então, assim, ele sabe que ele... é um pouco mágico também. Ele sabe que ele vai aguentar os tiros. Ele tem que atacar os caras antes deles recarregarem. Então a cena é em slow motion por isso. Os caras atiram nele, ele levanta e ele fala... Caraca, o cara vai decepando geral. E você vai vendo a cena, os caras recarregando. Não, 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 peraí. Até ele conseguir dar uma facada no último. E pra fechar essa categoria com chave de ouro, cara... É legal, porque ele zoa esse gênero. Esse tipo de fodão que conta as balas, o que conta os minutos. Às vezes ele gasta mais de uma bala com o mesmo cara. Um, dois, três... Agora, esse tipo de cena do cara ser badass, isso daí já existe há muito tempo. A gente pode voltar pro faroeste e a gente tem que falar do Clint Eastwood. O Clint Eastwood tem várias cenas dessas. Mas tem aquela cena principal lá do Por Um Punhado de Dólares. Que a galera toda vai... É legal que o Clint Eastwood sempre tá com aquela cara de que o sol tá batendo no rosto, né? Tá sempre... Ele mostra ali quem ele é. Você está lidando... Não sei nem qual o nome do personagem, não entendo. Ele é o Clint Eastwood. Ele é aquele cara que ele chega a ser maior do que o personagem dele, né? E a gente teve o auge desse badass de Velho Oeste com o Django. Cara, a cena final do Django é uma maluquice. E é engraçado que, por exemplo, o Tarantino já fez isso com o Kill Bill. No final do primeiro Kill Bill, a noiva, ela destrói os centos de zilhões de maníacos lá. Mas eu não sei, talvez, por um tom narrativo que foi feito em Django, você sente um prazer muito maior na destruição que o Django faz do que a noiva faz. Em especial porque ele deixa ali pro finalzinho Samuel Jackson. O personagem do Samuel Jackson... E aí tem um lance de um comportamento humano que é muito comum. Mais do que o vilão, a gente tende a odiar o traidor. Que é o que acontece nesse filme. Você tem o Leonardo DiCaprio, que é o vilão, mas ele é o vilão convicto. Você quer ele morto, você quer ele morto. Mas você não nutre um ódio tão visceral quanto você nutre pelo personagem do Samuel Jackson. Porque esse é o cara pra estar lutando a favor e ele é... Ah, isso tá mais ódio, sabe assim? Ainda pra gente manter aqui, no momento badass, com armas de fogo, a gente pode falar de uma cena, de um filme... Muita gente me pede pra eu falar sobre... Sobre Kingsman. E eu vou falar do primeiro filme. Ainda posso falar mais desse filme de edição dele mais pra frente. Eu quero só focar ali no momento badass. Vocês podem falar que é a cena do bar. A cena do bar é badass. Mas, cara, nada supera. Ele vai pra uma igreja cheia de gente. E o vilão, ele tem uma arma secreta, sei lá, tipo um negócio sônico, neurológico, que faz as pessoas entrarem em modo raivoso. É divertidamente mórbida essa cena. Não é tão bereza assim, porque ele tá matando pessoas normais. Se você quer ver um cara desse nível, fazendo isso daí regularmente, aí se encontra vilões, vamos dizer assim, a gente vai ter que falar de John Wick. Se for pra destacar dois momentos de John Wick, eu destacaria aquela primeira cena, que acho que ele tá na casa dele, que a gente vê o quanto o cara é anormal. E o lance é o seguinte, ele não é só bom de tiro, ele luta pra caraca, né? Ele é tipo o mestre de luta marciais. Ele é MMA. Somado a isso tudo, é um cara extremamente eficiente e prático. Ele não quer aumentar a luta. Ele tenta diminuir a luta o mais rápido possível. E aí vem um dos pontos que eu acho mais doidos do John Wick, que é ele joga sujo. Ele joga muito sujo. Ele joga muito sujo. Ele quer matar você da forma mais rápida. Então assim... Aliás, essa é a cena que eu quero destacar do John Wick. Entre vários outros filmes, eu sei, tem muita coisa do John Wick. Mas se é pra destacar uma, eu vou destacar essa que ele vai na boate atrás pra matar o Greyjoy. Porque eu acho que essa é a cena do primeiro filme que você vê, de fato, o cara honrando o apelido dele. Cara, as cenas que dão mais angústia é aquela que ele dá um tiro, você acabou a bala e dá um... Joga a serra. Cara, que angústia. Filha da puta. Agora, você não precisa de armas pra você ser badass. A gente pode começar a ir pra porrada franca ou pra porrada maluca, que é o Nobody. O filme é bem... Eu gostei do filme. Tem uma cena que é muito especial, que é a cena do ônibus. Tem um lance meio senhor incrível, sabe? É o senhor incrível que tá trabalhando no escritório e você... Quem é esse cara? E aí, quando esse cara revela quem ele é, você... Aita! A briga no ônibus, ela é ótima, porque ela é aquela briga visceral. O cara apanha. O cara apanha, apanha muito. mas o cara volta. O cara apanha, o cara volta. O cara apanha, o cara... É muito legal. Tem um outro personagem que é bom de porrada, mas a cena mais badass dele não é necessariamente porrada só. Olá. Você já se imaginou num momento badass como esse que eu estou vivendo agora? Uma explosão. Eu não preciso olhar. Estou fazendo a minha pose badass. Mas talvez você já tenha imaginado a sua própria cena badass dessa forma. Tudo bem. Sem problema. Mas se você imagina a sua cena badass com uma bela... cabeleira... cabeleira, eu tenho o tratamento mais simples, seguro, prático e eficaz para tratamento da calvície. Eu estou falando de Manual. É uma empresa britânica especializada no tratamento de homens com calvície. Mas não se preocupa não, em torno de 50% dos homens sofrem de calvície. É bem como um tal, Cauê Moura. Mas eu não estou falando aqui de um remédio ou de outro. Eu estou falando de um tratamento médico especializado particular, só para você, contra a calvície. Você entra num site, responde um questionário, depois um médico especializado vai passar o tratamento indicado para você. Daí você vai receber produtos badass como esses daí na sua casa. Ou seja, você tem um acompanhamento médico com tratamento comprovado sem sair da sua casa. E isso tanto para a calvície, quando ela está bem ali no início, quanto também para quem está com calvície no estágio bem avançado, tá? É um super produto, mas não é caro não. Os produtos custam a partir de R$25 por mês e tem frete grátis direto para a sua casa. Mas se você está querendo um preço mais badass, clica no link aqui da descrição desse vídeo e usa o meu cupom 40gaveta, que você vai ter 40% de desconto no primeiro pedido. Para um tratamento simples e eficaz contra a calvície, utilize manual. Manual tratamento, não é um manual de instruções. Não deixa de ser. Manual. Tem um outro personagem que é bom de porrada, mas a cena mais badass dele não é necessariamente porrada só. Foi só reflexo e uma conclusão horrorosa. Eu estou falando do Rochac. 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 Watchmen. A gente tem que adicionar um contexto aqui que na época que eu fui ver o filme, eu não tinha lido os quadrinhos. Então... Sai daqui. Depois que eu vi o filme, eu li os quadrinhos. E deu uma estragada no filme. Mesmo depois de ter estragado, cara, essa cena... Porque o Rochac é tipo um Batman. Ele é um justiceiro. Ele não tem nenhum poder. Ele só é muito bom de briga. Ele é um detetive. Ele é o Batman. E aí, finalmente, prendem ele, tiram a máscara dele e vai para a cadeia. E aí, muita gente que está na cadeia está ali por causa dele. Começa a dar aquele papinho assim. Só que o Rochac, ele já está acostumado. Cara, o cara está falando ali, o lenga, lenga, lenga. Você já vê ele olhando para a mesa, o que tem ali para ele usar. Você ainda não espera que o negócio seja tão drástico. O cara ataca óleo quente. E aí, ele fala a frase que... Aí, cara... Cara, esse é um dos momentos mais badass do cinema. Caraca mesmo! Então, para a gente ir para um lado um pouco menos violento, se é que pode ser menos violento, eu queria falar de X-Men. X-Men 2. Ele tem dois momentos muito badass para mim. Que é o início do filme com o noturno. Cara, aquela cena irada. Aquela cena... O filme já começa com aquela cena, cara. Que depois a gente vem saber que ele estava possuído e tal. Mas ele invade a Casa Branca e o jeito como ele vai chegando até o presidente é muito irado. Ela só não acaba mais badass porque ela termina de uma forma muito xoxa para mim. O cara vai dar uma facada... Ah, eu dou um tirinho... E some que nem... Sabe? Ai! Mas eu tenho que colocar aqui a cena do Magneto fugindo da prisão. O Magneto é o meu personagem, é o meu X-Men favorito. Eu sei, ele é um vilão. Ah! Mas ele é um X-Men muito irado. Você pensa, cara... É um cara que controla metal. Qualquer clipe de papel, já era. Então eles prendem ele numa cadeia de plástico. Estou dando de plástico. A Mística, na verdade, consegue botar grãos de ferro diluído. Sei lá, ela deu um líquido de ferro para o cara. Eu não sei o que ela deu para ele. Num dos guardas. E essa cena é muito irada porque quando o guarda já está entrando e ele está deitado, ele já dá o risinho de canto de boca. Porque ele sente o metal, né? Já sentiu aquele calorzinho ali em baixo. Oi! Você está diferente hoje, ô isso. Estou sentindo... Cheirinho de ferrugem, rapaz. Dá esse treco aqui para mim. Que morte horrorosa. O cara vai saindo ferro pelos poros do cara. Essa cena é muito badass por dois motivos para mim. Um porque o cara tem um pouquinho de ferro. É uma bolinha que depois ele transforma em três bolinhas. E o cara faz a destruição. Ele faz uma plataforminha para ele, fininha. Pode ser super fina, não interessa. E o jeito como ele vai voando, cara. As bolinhas voando em volta dele. Imitando a composição de um átomo, né? E o segundo fator é a direção dessa cena, como ela é montada, o timing da entrega dela, a música. E ele rindo. Vocês se fuderam! Vocês se fuderam! Ainda para continuar no campo dos heróis, Marvel tem vários momentos badass, tem. Se eu pegar o primeiro Avengers, todo mundo acha badass o giro em torno dos heróis. Não é o que me empolgou mais. Para mim, o momento badass desse primeiro Avengers, Hulk. SOMASH! Sabe o que é legal dessa cena? Porque assim, você até esse ponto, o Hulk é uma besta fera descontrolada, sabe? E aí está o Capitão América dando instrução para a pessoa. Você! Vai lá para cima! Você! Enfia o dedo no culo, não sei o quê. Você fica assim, pô, o Hulk, de repente, criou uma consciência, ele está ouvindo, sabe? Ele fala, Hulk! E o Hulk vira, vai dar uma coisa, ele destrói. Faz sentido, ahhh! Ele não está consciente, ele é uma besta fera. O Hulk dá um pulo e vai destruindo janela e vai jogando o cara para todo o conteúdo. Nossa, cara! É badass demais, é muito bom aquilo. E eu estou falando isso porque assim, as pessoas vão falar, ah, lá vem o Gaveta falar da cena dos portais. Outra vez! Essa cena é épica, eu não diria que é um momento badass. Para mim, é um momento badass, se eu for pegar essa cena aí do Ultimato, é o Capitão América pegando o Mihaly. Que é um momento que as pessoas gritam no cinema. Que é um negócio que você já suspeitava, já que se alguém tivesse que levantar o martelo, seria ele. Na era de Ultron, ele já deu uma mexidinha no martelo, o Thor já ficou, ai meu Deus do céu. Esse momento é muito badass porque assim, o Capitão América, ele está aguentando tudo ali até agora. Ele pega o martelo, ele enfia o cacete no Thanos e é muito inesperado porque ele começa a convocar poder de raio e toca raio no Thanos e não sei o que. É muito irado. E aí é o seguinte, a outra cena que eu acho, vai ter gente que não vai concordar, eu acho mega badass. A Capitã Marvel chegando na porrada. Os caras estão tomando o tiro de uma nave estelar gigantesca, tem que parar tudo para atirar no Trek que está entrando na estratosfera. ih meu Deus, Capitã Marvel. Ela chega, porque assim, ela destrói a nave e depois ela vai briga. É a única pessoa que bate com o Thanos de frente, cara. O Thanos vai dar uma porrada, ela não mexe, né? Pá! Ela só venceu ela porque o Thanos é muito esperto e estava com uma joia infinita ali. Mas se for para a gente falar de mulheres em momentos badass, impossível não falar da Trinity no início do Matrix. Na verdade, esse daqui deveria ter sido uma menção honrosa em entradas épicas, que é irada porque, como está no início do filme, você realmente não espera que seja aquilo tudo. Você não sabe direito o que é Matrix, chega lá, o cara fala assim, ô gente aí, calma, vamos trazer ela aqui para baixo. O cara fala assim, eita, será que, ela é sinistra assim para derrotar um batalhão de policiais? Porra, agora eu quero ver. Mas você pensa, sei lá, vai rolar um John Wick ali, um negócio, nada te prepara para o que está para acontecer ali. A mulher para o tempo, dá um chute no meio do ar. Ela anda na parede. Meu Deus, o que está acontecendo? Sabe assim? Você é um policial, você está dando um tiro, de repente a mulher andando na parede, que não é barata, sabe? Meu Deus! Acho que tão ou mais berece que isso, só o final do filme, que é o Neo. Cara, esse é um momento tão berece, que arrepia tudo, que é o momento da revelação que ele levanta. Você pode falar, ah, todo final de filme é berece, mas cara, esse para mim é mais. Porque quando ele levanta e ele olha o código, ele é o escolhido, e ele está vendo o código, tu... Caraca! Já é berece por si só. E o agente Smith vai brigar com ele, ele está lá só, quinta-feira, sabe? Hoje é terça-feira, vou jogar futebol hoje. Ele não está sendo berece só para ser exibido. Faz sentido o narrativo ele ficar se exibindo daquela forma, sabe? Ele está descobrindo a parada, sabe? Caraca, meu irmão! Olha isso! Toma o chute nos peitos! Chega lá para o cara, o agente Smith está lá, eu vou... Não, não, não! Vou entrar na tua alma, vou te destruir por dentro! É muito berece. É diferente quando o cara já sabe o poder que ele tem e a gente também já sabe o poder que a pessoa tem. Normalmente fica só um show-off, a pessoa fica só se exibindo ali. Raras exceções. E aí eu vou botar uma grandissíssima exceção, se esse daqui fosse um top 10, esse daqui já estaria no top 3 para mim, que é o Legolas enfrentando o Olifante no Retorno do Rei. Sempre nos filmes, ou especialmente no final dos filmes, o Legolas faz alguma coisa inacreditável. E taca três flechas, vai para cima de troll, desce de skate de escudo, alguma coisa. Você já sabe que o Legolas ele é sinistro. E esse final, nessa batalha, quando chegam aqueles Olifantes peneirando o cavalo ali, tu fala assim, caraca, como é que vai derrotar isso? Sabe? Precisam de vários cavaleiros de Ho'Han para tentar derrubar um que senta lá, fica sentado lá, um elefante. Cara, os caras estão lá na batalha com aquela brincadeira de contar quem mata mais. Tá vindo o Olifante Aragorn. Legolas! É só isso! Legolas! Vai que é tua! Eu lembro da sensação do Legolas olhando e o Olifante chegando. Eu e meu amigo recente. Fodeu! E aí, cara, é avassalador. Os jovens nerds da Zagal definiram bem. Se você for levar em conta que o Senhor dos Anéis é tipo um RPG, você está vendo um level 20 em ação. Um maior nível. Ele vai, cara, e vai subindo, e vai dando bullying, e continua contando, e vai matando os caras. Daqui a pouco ele destrói, tira os caras lá de cima, vai pra cabeça do bicho, dá uma flechada. Cara, ele destrói tudo sozinho. Pra no final ter o punchline do game lá. Você matou o Olifante? Calma, eu vou fechar essa lista aqui gigante. Faltam dois só. Uma das cenas que faltam, eu não vou falar dela de novo, porque eu já falei dela em Entradas Épicas. Eu estou falando do Darth Vader em Rogue One. Foi badass num nível que eu não consigo imaginar. Aquilo ali. Mas já falamos dela, se quiser, eu vou deixar um card aqui. Eu vou deixar, pra fechar esse vídeo aqui, com a rainha das cenas badass. Vamos dizer assim, eu estou falando de Daenerys Stormborn. Cara, a Daenerys de Game of Thrones, ela tem tantas, tantas cenas badass. Ela é campeã. Virou uma tradição de Game of Thrones, especialmente no final da temporada, sempre tinha uma cena épica, badass da Daenerys. Na primeira temporada, ela acaba assim. Mas se for pra botar aqui, momento mais badass dela, acho que tem três, eu vou botar uma em primeiro. Ela destruindo a Baía dos Escravos foi animal. Os caras sitiaram a cidade lá com os navios e parece que ela foi dominada. E ela, cara, rola isso no diálogo. Senta aí, deixa eu chamar o Rex aqui. Rex! E nesse ponto, você ainda não tinha noção do tamanho que estava o Drogon, que é o maior dragão dela. Ele é o dragão rebelde. Ele saiu. Mas na hora de proteger, ele sempre volta. Então, quando ele volta, ele está um monstro gigantesco. O bicho pousa ali. Todo mundo já está trancado ali, ferrou. Ela sobe um dragão e, cara, é um massacre na flota. E é uma jogada muito legal, porque ela não destrói todos os navios. Ela destrói os principais e ela toma os navios para ela. E o Tyrion fala, obrigado pelos navios que vocês estão dando para a gente. Nossa rainha adora navios. Mais berece que essa. É ela destruindo o exército dos Lannister enquanto eles estão andando. É uma cena que você se sente a Edna dos Incríveis. Então, ela torra o exército deles. Mas, se eu for para eleger a cena mais berece da Daenerys, é o momento que ela vai conquistar os exércitos dos Imaculados. Porque ela faz uma jogada de mestre. Uma jogada maluca também, porque ela não contou nem para a equipe dela. Mas, ela está falando lá com o vendedor, os caras que têm o exército mais absurdo, os caras mais bem treinados. Ela não tinha dinheiro para conquistar um exército dele. O que ela oferece? Ela oferece um dragão, que é, no caso, o Drogão. E, na época, o Drogão, ele não era tão grande. Ele era uma lagartixa voadora. E aí, o cara, o vendedor, ele fala lá a linguagem, o valeriano, o valeriano. E ela tem que botar lá o tradutor e o cara é escrotíssimo. O cara vai xingando. O cara vai escrotizando. E ela fica só... O que ele falou? Como é que é? E a tradutora, ele está falando uns negócios meio ruins aí, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E você está naquela... Porra, a mulher vai abrir mão do dragão. Todo mundo, o Sir Johar, ele está... Porra, mas tu vai abrir mão de um dragão. Espera que esse dragão vai virar um monstro, vai derrotar o exército. Não, eu vou dar o dragão. Eu preciso do exército agora. E tu... Porra, essa mulher está fazendo um mau negócio. E na hora que ela entrega o dragão, o cara está tentando segurar aquela lagartixa voadora lá. E tu fica com o pelo do dragão. Fica... Na língua do dragão, ele está falando... Ela vira para os escravos e aí ela revela que ela estava entendendo a linguagem o tempo inteiro. Entendeu tudo que o cara chegou para ela. E ela liberta os escravos. O primeiro comando dela é... Mata todo mundo! Nessa altura do campeonato, você já não sabe o tamanho da desgraça que aquele dragãozinho ali pode fazer. E você vê. Dracarys. É o Dracarys mais irado que tem da série. E o bicho, cara, vai fazendo a desgraça e tudo ali. Vai queimando tudo que é lugar, vai queimando tudo. E ela, na pose, berece, sabe? Aquela pose... Porque se você é berece, queime e você não vê. Essa cena para mim, ela é mais berece porque ela liberta os escravos e ela fala, olha, não me segue quem não quiser. Se você quiser me seguir, não vai ser porque eu estou aqui te escravizando. Vai ser porque você quer... Queremos mudança! Queremos mudança! Estou aqui para libertar os escravos! Hebreu, unido, jamais será vencido! E aí os soldados decidem seguir ela por fidelidade, vamos dizer assim. E o chicote, que era o símbolo do controle, é uma coisa qualquer. Ela larga assim, olha. Não preciso disso. Cara, é muito berece. Muito. Só é mais berece fodão você que se inscreve nesse canal, ativa a notificação. Nossa, você é o cara, a cara, a pessoa. Ah, berece! Se você não sabe direito do que eu falei, ah, eu falei do Darth Vader, tá, a entrada é sete porque as pessoas berecem. Tá aqui. Ah, gaveta, eu queria que você tivesse falado de Avengers. Eu falei aqui. Vai lá que você vai se deliciar. Esse daqui eu estou em modo catarse também. Catarse você vai sentir quando eu mandar um beijo muito, muito delicado e épico na sua bunda.